Olá, meu litoral é top! Tudo bem, pessoal? Estamos aqui na Praia Grande, no final de tarde para ver como é que está a praia aqui. Vou mostrar para vocês uma das praias da cidade aqui. Então, nós estamos aqui na Vila Mirim, na parte da praia da Vila Mirim. Final de tarde aqui, mostrando para vocês mais um dia de verão. Olha, muita gente na praia aí, muito calor. Estava marcando 31 graus, mas a sensação térmica maior, né? Mas o que acontece aí? Está muito calor. Agora, final de tarde aí, o vento, uma brisa, né? Pessoal ali na praia, na água, sentado na cadeirinha, um surfando, nadando. Então, o clima está gostoso. Nós estamos aí há 31 dias de verão, né? Começou no dia 21 de dezembro e vai até dia 22 de março. Ainda nós temos aí dois meses para aproveitar muita praia e curtir bastante aqui. Então, pessoal, depois do feriado de ontem de praia grande, né? É o aniversário da cidade. Fez sol, o pessoal vem na praia aí. Clima bem gostoso. Então, nesse exato momento, né? São exatamente 16 horas e 40 minutos. Final de tarde aqui na praia da Vila Mirim, praia grande. Mostrando para vocês como é que está o clima aqui. Clima muito gostoso, bacana. Vai dar, pelo que eu estou vendo, vai dar praia final de semana, muito sol. Então, fica aí a dica para você, o convite para você vir para a praia. Então, é isso aí, pessoal. Mostrando para vocês aqui como é que está o tempo agora aqui na praia da Vila Mirim. E nós vamos para outra praia para mostrar como é que está lá também. Vamos para lá? Olá, pessoal. Agora estamos aqui na praia do Caiçara, mostrando para vocês como é que está o movimento aqui. Uma parte da praia do Caiçara, né? Então, você pode ver que tem muita gente na praia. Final de tarde. Também aqui. Muito gostoso. Está um clima de 31 graus, mas está ventando, assim, está gostoso o final de tarde aí. Então, você que chegou no canal agora, hoje, quinta-feira, dia 20 de janeiro, meu litoral é top, mostrando para vocês como é que está o clima aqui na praia grande. Primeiro, nós mostramos a praia da Vila Mirim e agora nós estamos mostrando aí a praia do Caiçara, uma parte. Pode ver que lá para frente, indo sentindo o Solemar, muita gente na praia. Então, vamos lá para o areião, descer aqui. Vamos descer aqui e vamos lá para a água, ver como é que está a água lá. Então, é isso aí, pessoal. Nós estamos aqui agora, já na areia aqui, fazendo a caminhada. Vamos até a água lá para ver como é que está o clima aí. Como é que está a temperatura da água. Então, é isso aí, pessoal. Está muito gostoso o clima aqui. Final de semana, tudo indica que vai dar praia. Se você está gostando do vídeo aí, dê seu like, faça seu comentário. Se você já teve a oportunidade de vir até aqui, a praia grande. Se conhece a praia do Caiçara, da Vila Mirim. Uma das 12 praias da cidade, com 22,5 km de praia extensão da orla da praia aí. Até o Solemar. Então, o clima exatamente está isso aí agora. Já estamos chegando na volta aí de 17 horas. Pode ver, ó. Muita gente aí, ó. Na praia. Final de tarde. Vamos ver como é que está a água lá, pessoal. Olha o barulho da onda do mar aí, ó. Onda do mar. Ah, está boa a água, hein? Está morna, fresquinha. Está muito bom. Se tomar banho. Está muito gostoso o clima, realmente. Então, você que gosta de cidades litorâneas, né? De pontos, de praias, pontos turísticos, né? Você aciona o sininho aí, né? Se inscreva no canal. Fica aí o convite. Dá seu like, faça seu comentário. Você vai receber as novas notificações de vídeo. Que a gente grava toda semana aí. Nas praias aqui da Praia Grande e da Baixada Santista. Então, realmente está muito gostoso, ó. Muita gente tomando banho de mar. Olha o barulho das ondas aí. A água chegando aqui. Muito gostoso, realmente. Então, é isso aí, pessoal. Nós mostramos pra vocês, então, nesse vídeo aqui, a Praia da Vila Mirim e uma parte da Praia do Caiçara, como está o clima hoje, aqui no final de tarde, na cidade. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí. Faz o comentário. O meu litoral é top. Vem dia a dia aí, trazendo novidades aí dentro do canal. O meu litoral é top. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintal do Criênto. O meu litoral é top. 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 Interrogado é top. O meu litoral é top. O meu litoral é top. Legenda por Sônia Ruberti